Uma epidemia de diarreia aguda, ainda sem explicação, atingiu a cidade de Florianópolis. Mais de 1.300 pessoas já buscaram atendimento médico na cidade. A situação se repete a cada banco ocupado. A dor vai e volta, vômito, febre, diarreia, todo momento. Estou até agora aguardando aqui e ninguém me chama nem para me passar o que está acontecendo comigo. Em Florianópolis, 1.311 casos de diarreia aguda já foram confirmados. Sendo que a maior parte, 953, foram de pacientes da UPA Norte da capital. A prefeitura ampliou o horário de atendimento dos centros de saúde do local para tentar desafogar a demanda. A Secretaria de Saúde Municipal está investigando a causa dessa epidemia de diarreia. Mas um dos principais motivos pode estar ligado a um dos grandes atrativos da capital catarinense. Nas praias da região norte de Florianópolis, 70% dos pontos analisados pelo Instituto do Meio Ambiente estão impróprios para banho. Algumas das praias mais visitadas pelos turistas durante a temporada de verão, como Cachoeira do Bom Jesus, Ponta das Canas e Canas Vieiras, não possuem nenhum ponto liberado. Então isso significa que tem um índice de coliformes ali que indica a contaminação fecal. Infelizmente, a água contaminada é o principal causador de doenças de veiculação hídrica. Então a resposta é sim, águas contaminadas podem ser importantes agentes de transmissão de vírus e bactérias causadores de diarreias. E quem vem de longe para aproveitar as férias vai correr o risco, mas tomando muito cuidado. A gente tem algumas medidas, a gente está com álcool e spray o tempo inteiro, a gente não deixa molhar a boca, a gente higieniza sempre. Então a gente está evitando o máximo contato com olhos, boca, já para preservar a nossa saúde sabendo do que está acontecendo.